Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou o blog Verjando Papel e Tinta e no vídeo de hoje estarei ganhando uma booktag O que te diz o livro? Então, bora começar? Essa tag eu vi lá no blog PS Livros Eu não sei quem que foi o criador mas eu vou deixar o livro de onde eu vim aqui embaixo A tag é bem rapidinha, então bora lá 1. Vai até a sua estante e escolha aleatoriamente uma das prateleiras Agora, conte da esquerda para a direita o número de livros correspondente ao número do mês do seu aniversário Qual é o livro selecionado? Eu escolhi esse nicho onde eu guardo Nainia e o Senhor dos Anéis e o meu aniversário é no mês 5 Então, 1, 2, 3, 4, 5 E o escolhido foi, então Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei Livro escolhido Abra o livro na página que corresponde ao dia do seu aniversário Como é dia 19 Então, vamos lá Página 19 3 Leia a última frase da página e diga o que ela tem a ver com você Vamos lá E a destragem? Eu procurei, mas não vi nenhuma em nossa subida Embora tenha vindo Carregada pela esperança de poder conseguir um gole de cerveja Quando chegássemos na casa dos homens sábios e corteses O que essa frase tem a ver comigo? Bom, como boa taurina que sou Eu sempre costumo me preocupar bastante com essa questão do conforto E ali fica claro que ele está preocupado com onde ele vai dormir, comer e beber É bem a minha cara isso É uma das primeiras coisas que eu passo pra pensar Quando eu tento sair de casa, fazer uma viagem Ou ir pra qualquer canto Vai ter comida, vai ter bebida Se eu vou precisar dormir lá, vai ser um lugar onde eu posso dormir Então é super a minha cara essa frase Super, super, super 4 O que você acha da capa do livro? Hum, eu curto muito não Eu sei que ela tem tudo pra ver com a história que é mais sombria Porém, eu não curto tanto Eu gosto muito mais dessas capas mais minimalistas que saíram Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês conferirem Que é simplesmente uma coleção lindíssima E eu quero muito na minha coleção 5 Se for um livro que você já leu, resuma em parágrafo a sua história do livro Caso não tenha lido, quais são as suas expectativas em relação a ele e por que comprou? No caso eu já li o Senhor dos Anéis Então aqui nesse livro nós temos a combinância de todos os eventos dos livros anteriores Temos um Saulo mais poderoso, mais perigoso Bem como um Frodo mais quebrado, mais frágil E que vai precisar de muita força de vontade pra conseguir completar a sua missão Nós temos alguns momentos bem icônicos, maravilhosos e Uou, é de arrepiar até o último fio de cabelo 6 Escolha uma música que você acha que parece comigo Eu não sou uma pessoa muito ligada em músicas Eu não sou uma pessoa de escutar a música Mas quando eu falo em O Senhor dos Anéis Eu logo me lembro da trilha sonora do filme Que tem aqueles momentos épicos Que fazem a gente lembrar de batalhas, de guerras Então esse é o estilo de música que me faz lembrar desse livro Então é isso, essa foi a tag Espero que vocês tenham gostado Beijo e até a próxima Tchau